Oi cara de boi, preparado, preparada, preparados para as receitas mais fáceis desse mundo Pra você conseguir fazer aquele rango, tirar aquela foto, dar inveja no coleguinha E ele nem vai imaginar que você levou um minuto pra fazer Sim gente, são receitas que são ridiculamente fáceis Porque todo mundo tem o seu dia de querer comer uma coisa gostosa E não tem tempo pra fazer, tipo o meu dia desse é todos Se você quer acompanhar todos os vídeos aqui do canal sem perder nadinha já mexe o dedo aqui do like E vamos nessa Preparados para as receitas não só mais fáceis, mas também mais gostosas da sua vida Pra primeira receita eu vou pegar um pão, você pode usar o pão normal Eu tô usando um pão integral, porque sim, porque ele é que mais é saudável Aqui nós coloca queijo, nós coloca Nós coloca as coisas, nós coloca Nós usa chocolate, nós usa Mas não esquece de ser saudável, entendeu? E aí eu peguei um potinho assim, que fosse mais ou menos o tamanho do pão Coloquei em cima, tirei as bordinhas e cortei redondo Por que eu cortei redondo? Porque eu quis na verdade, eu quero que fique bonitinho parecendo uma pizza Mas a verdade é que se vocês não cortarem a borda e deixarem ele quadrado mesmo, o gosto vai ser o mesmo Eu virei o meu potinho do outro lado e usei ele pra amassar uma parte do centro e deixei as bordinhas levantadas Porque eu queria uma borda na minha pizza Coloquei também molho de tomate, mas você pode botar ketchup Eu fiz duas versões, uma com molho de tomate e uma com ketchup E as duas ficaram maravilhosas, eu não sei dizer qual que é a melhor Espalhei ali como se fosse uma pizza de verdade Botei queijo, bastante queijo Porque nós gostamos de queijo, muito queijo E aí eu recheico minhas coisas preferidas Que eu gosto em pizza Mas você pode colocar as suas coisas preferidas O que eu gosto? Eu gosto de tomate Em cima do queijo Eu gosto muito de manjericão, eu acho que é a melhor coisa que já inventaram No mundo assim, maravilhoso E eu coloquei lá no meio uma bolinha de calabresa Mas na verdade eu fiz esse assim Mas depois eu fiz mais, porque quatro foi muito pouco Porque o pessoal lá em casa Comeu em três segundos E as outras que eu fiz eu botei mais calabresa Porque sim Botei no forno e deixei lá Até ele ficar bem douradinho Até as folhinhas de manjericão ficarem bem legais E aí ficou como se fosse uma pizza Só que a massa é tipo massa de torrada Ficou tipo as melhores torradas pizza do mundo Ficou muito bom gente Eu recomendo Por favor, experimentem isso cara Porque vai mudar a sua vida cara Eu já tô com vontade aqui agora Eu já tô babando aqui Eu queria tanto Acho que eu vou lá fazer mais Espera aí, só um minuto Que delícia gente A próxima receita é muito fácil Você vai precisar de um liquidificador Aí você vai colocar dois copos de neite Dois ovos inteiros Três colheres de óleo Duas xícaras de trigo Para três tigres tristes Aí é só você fechar o seu liquidificador E bater até ficar tudo bem misturado Depois disso Você vai pegar a sua frigideira aquecida Se você for criança Pede ajuda da mamãe Do papai Pra fazer essa parte E você vai fazer uma bolinha ali ó De massa Não muito grande Se fizer muito grande Você vai ter que perder muito tempo Recheando a Nutella Entendeu? Depois disso Como eu já disse né Eu vou pegar a Nutella E vou colocar uma colher de Nutella ali no meio Uma colher já é suficiente Não se preocupem Vou pegar a massa de novo E vou jogar a massa por cima Eu tô tentando não colocar muita massa Assim de cima Só o suficiente pra cobrir mesmo Porque senão vai ficar aquela coisa Tipo muita massa E pouca panqueca Assim Não que isso seja um problema Porque a massa é maravilhosa Cobrir todas as partes E ele vai ficar com essa barriguinha aí ó Pra cima Não se preocupa gente Porque na hora que você virar pro outro lado Ele vai se abaixar Então não tem que ir lá com o garfo Tentar macetar Não tem que fazer nada É só ficar de boa E ó Ó o movimento ninja Ó o movimento E aí você espera Não é muito tempo assim na verdade Qualquer que você faz assim Uns 5 segundos Então você só coloca a massa Com ela crua já você coloca a Nutella Aí você espera ela dar uma baixada Assim tipo 2 segundos E você já vira a massa Aí você espera mais um pouco Porque senão ela vai queimar E já pode tirar e comer E anhanhan Olha que massa mais linda gente Que ficou Aí é só você cortar E comer E desfrutar A sua boa panqueca Olha só Uma panqueca recheada E eu sempre achei que fazer panqueca recheada Era a coisa mais difícil do mundo Mas ou não gente Fica uma delícia Você não precisa nem colocar calda nem nada E é engraçado que as pessoas Que vêm pra fora Ficam tipo Nossa Ela vai comer uma panqueca pura Que horror Nem vou pedir um pedaço E aí você vai ver Você tá comendo aquele monte de Nutella Maravilhoso Porque o melhor recheio Pra panqueca da vida O próximo é uma sobremesa Que serve tanto pra você Que é apaixonado por doces Ou pra você Que vai receber visita em casa Que quer fazer uma sobremesa Que cause presença Que todo mundo fale Nossa Como é que você fez isso Que coisa incrível Nossa Meu Deus Que delícia Porque realmente é isso Que essa sobremesa é Então pra fazer a minha sobremesa Eu usei uma barra de chocolate Essa única coisa que essa receita exige É que é muito chocolate Então você pode fazer porções menores também E aí eu botei no micro-ondas Só que pra botar no micro-ondas A minha barra de chocolate picadinha Eu tive que fazer com bastante calma Então primeiro eu coloquei 30 segundos Olhei Aí eu fui lá Botei mais 30 segundos Olhei E foi mais ou menos isso que eu coloquei Tipo um minuto e meio Mas é importante você tirar E dar uma mexida nele Porque senão queima, tá? Na dúvida Se você não quiser correr o risco De queimar o chocolate Faça em banho-maria Que é aquela coisa Que você coloca o chocolate no pote E bota ele dentro de uma panela Com água Depois disso eu coloquei Uma colher de creme de leite Creme de leite normal De caixinha assim E misturei O mais engraçado É que vocês podem notar Que o chocolate Tava aquele marrom assim Tipo chocolate ao leite E eu coloquei o creme de leite Que é branco E comecei a misturar E o meu chocolate Começou a ficar um chocolate Super escuro Eu não entendi Qual que é O que que tá acontecendo aqui Alguém sabe me explicar Por que que isso acontece Olha só o chocolate Ficou escuraço, mano Aí você pode fazer um potão Tipo uma travessa Ou você pode fazer assim Em tacinhas Então primeiro eu peguei Bolachas maisenas Piquei elas assim O mínimo pra elas caberem no pote Coloquei um pouquinho lá no fundo Simples assim, gente Não vai tipo Nossa, tem que fazer isso Tem que fazer aquilo E aí Direto na minha bolacha Eu botei um pouco de leite Foi mais ou menos Umas duas colheres de leite Fica de um leite mesmo Não se preocupe, gente Na hora da receita Não vai aparecer nem nada Não vai aparecer Que você fez gabiarra Nem nada Vai ficar maravilhoso Ninguém vai entender O que que aconteceu Porque enquanto você Deixa ela gelando Na geladeira A bolacha vai absorver o leite Ela vai amolecer E vai ficar como se fosse Uma massa assim maravilhosa Um recheio maravilhoso Coloquei uma camada De chocolate Do nosso chocolate misturado Com creme de leite E botei mais bolachas ali Normal também Nem perder trabalho picando, gente Porque nem vai aparecer mesmo Coloquei também um pouco de leite Dessa vez eu coloquei Um pouco mais de leite Porque tinha um pouco mais de bolacha Não se preocupe E ficar o leite aparecendo E ficar branco Não fica nada Pode colocar, gente Não tem problema não E aí Mais uma camada de chocolate Por cima Aí eu fiz diferente Eu peguei minha bolacha Coloquei dentro de uma sacola Dei uma batidinha nela Com o martelo Até ficar um farelinho Assim, uma farofinha E aí Essa farofinha Eu joguei por cima Assim, ó E eu não coloquei o leite Porque eu quero que essa parte Fique bem crocante E aí Como eu já queria comer na hora Eu levei pro congelador E deixei lá uns 20 minutos E ele tava super gelado Mas eu sei se for fazer Daqui 3 horas Você pode deixar na geladeira Como uma receita normal E aí, gente Olha só como ficou Ficou a coisa mais linda do mundo E vocês não tem noção Eu não consigo descrever pra vocês Quão delicioso ficou E olha só Que eu, Kim Não sou muito chegada em chocolate não Se for pra eu escolher uma sobremesa Eu vou escolher a que não tem chocolate Mas eu amei essa sobremesa É porque eu gosto muito da bolacha também Eu acho que dá um gosto incrível Assim Então, ó Ficou aquelas camadinhas Aquelas coisinhas brancas ali no meio Que ninguém vai saber o que era Você também não conta, né Porque não pode revelar o segredo E aí se você pegar a sua colher e Comer Gente, fica incrível Nossa senhora Vai dar a impressão Que você demorou horas Você na sua sobremesa Mas na verdade não, né A próxima receita É o enroladinho de salsicha fácil Eu tô fazendo enroladinho de salsicha Porque é uma das coisas Que eu mais gosto na padaria E do meu irmão também Então a gente, tipo É louco por isso aí Se comprar A gente só vai comer disso Então pra gente conseguir fazer em casa Tipo, a gente fica criança A gente queria um enroladinho de salsicha Tipo da padaria Mas não tem como fazer E não sabe Então, eu peguei um pão normal Pão tipo caseiro assim Botei ele numa xícara E joguei um pouco de leite Até ele ficar bem molinho E eu vou fazer com que ele volte No estado de ficar meio que massa Assim, sabe Olha só Ele virou uma massinha Então eu dou uma apertadinha No prato Aquela esticada boa na massa E aí eu pego uma salsicha E enrolo ela Dentro da minha massa Vou apertando com a mão Assim, ó Formando um croquete Quando eu achar que tá ok Eu vou pegar um ovo E vou bater ele assim com o garfo Até misturar a gema na clara E eu vou passar um pouquinho de ovo Na parte de cima Que é aquela coisa que faz Com que o enroladinho de salsicha Fique bem douradinho E bem bonito Porque se você vai botar pra assar Ele vai ficar uma coisa branca feia Você não vai querer comer, né? Então bota o ovinho lá Que ele vai ficar muito parecido E aí é só você colocar no forno Pode ir de uma forma que pode ir ao forno Deve ao forno por mais ou menos Uns 10 minutos, 15 minutos E aí tá pronto Olha só Hum, gente Ficou muito bom Ficou muito bom Porque ficou muito parecido A aparência pode até ser Que não tem que ficar tão parecida Porque a massa não fica tão redondinha Mas ficou muito bom Foi de lambeu os beijos Um beijo Tchau 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 Tchau